Pessoal mais uma vez Márcio Moura e canal Cabras Lenteiras para vocês aí vou tentar fazer um vídeo aqui da minha maneira meu jeito tá talvez para uns não seja correto para outros que não tem conhecimento seja e enfim inscrito no canal está perguntando qual a maneira correta como eu faço para tá secando minha minha cabra no caso né é isso aí varia muito né de pessoa manejo enfim tenho aqui ó essa casa aqui essa aqui é a Neca sabe disso é uma mestiça é uma casa que chegou da pica aí de 5.5 dias aí quilo né eu falo leite pesado não é leite com espuma que muitos falam aí também que a minha cabra da 2 da 3 vai ver tem marca quase um litro lá só de espuma dependendo da tirada mas isso aí não vem ao caso vamos falar aí sobre sobre a maneira de secar né elas estão cruzadas essa aqui mais 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 quatro cabra tá cruzada fora a outra que eu peguei ali a outra e então eu também já vou começar a dar uma descansada nelas né para que possa tá descansando aí o animal o que que eu faço aqui é de duas tiradas ao dia eu começo a passar de uma tirada pelo menos uma uma duas semanas né é que ela já vai diminuindo segundo corta ração tá aqui no caso elas estão aqui com vai entrar nos 70 dias eu acho não tenho certeza ela vai entrar com 70 dias ou para 90 então quer dizer já vai cortando a ração vai passando um farelo básico aí só para se manter e não para produzir e a hora que chegar aos 90 dias 95 mais ou menos o que que eu faço e aí eu já começo a a intercalar tira uma vez uma vez ao dia um dia sim outro não dia sim outro não uma semana aí você vai falhando pula para dois dias um dia sim outro não vivendo se o leite não tá ácido né lógico porque dependendo da produção e também vai dar acidez no leite ela aqui não tenho certeza deve estar com uns dois litros e meio agora tirada tá dia não vou garantir eu não pesei e aí eu tô fazendo isso aí após isso aí um dia sim um dia não vai pulando dois dias depois três dias esgota ela já não usa mais o leite talvez esteja ácido e para isso aí né em toda casa de agropecuária aí tem aquela bisnaga né que tem pamamite para mastite tem aquela vaca seca né que é um antibiótico que joga direto no canal do teto e joga direto no canal do ubre ali pelo teto tá é o que eu faço aí para ter mais garantia de não tá pegando uma mamite uma mastite uma inflamação no ubre aí né aí você vai ter uma casa agropecuária aí da sua cidade e procura lá uma vaca seca né que seria a bisnaguinha que é um antibiótico para estar aplicando no teto no canal do teto aqui né né no canalzinho do teto aqui ó tá aonde aonde evita tá pegando uma mamite uma mastite e daí para frente aplicou lógico para isso aí também o animal tem que estar no mínimo no máximo aí produzindo mei 20 litro por dia aí que é pra não tá armazenando também tá é só ver as instruções certinho lá na bisnaguinha ou na bunda dela e fique por dentro disso aí tá joia eu vou dar uma esgotada nela aqui e daqui a pouquinho eu volto aí pessoal é o primeiro cuidado aqui eu já fiz não coloquei na filmagem porque todo mundo sabe e faz quem quer também eu vou falar dessa maneira tá não é né sendo estúpido ou ignorante mas a higienização água clorada guardanapo já dei os três primeiros pontos ali de esgoto né e vou tá dando esgotadinha nela aqui só tá no 2 litro 2.5 e aí Tento falar se ela tá com um peixão. o leite dela é esse aqui ó tá como eu falei para vocês o leite tem que ser pesado e não espumado não espuma que deve estar dando uns dois e meio quase três mas vai dar na faixa de 1,5 a 1,800 aqui eu acho batido frio não mais que isso é uma cara que já tá quase chegando lá acho que mais uns 20, 30 dias ela tá seca e secando naturalmente também secando naturalmente também o animal é nessa faixa mesmo um litro e meio frio tá dando dois e meio aqui com a espuma uma faixa de um litro e meio aqui para estourar tá ela secando naturalmente também dependendo do animal você cortando a ração aí né cortando a ração assim que eu digo a proteína e mantendo um baixo teor de cortando a ração boa dando a raçãozinha só para se manter a base de 14% aí não para a produção né ela vai manter o escório aí corporal e para a produção aí ela secando naturalmente também você tendo o seu jeito o seu manejo você não precisa tá aplicando a bisnaga só que eu recomendo tá 90% tá aplicando a bisnaga devido que é para evitar a infecção aí uma mamite uma mastite né que mesmo animal seco ele pega e após fazer isso aí fazer uma vedação né com o iodo e o iodo e a glicerina tá vedar tanto o bico do peito aí para evitar a entrada de fungos aí na joia pessoal espero ter ajudado aí alguns do canal aí é como eu sempre falo sempre digo meu canal é o propósito é ajudar aquele que começa e não tem conhecimento tá como muitos que eu tô vendo aí muitos não um ou outro né que entra lá é e tem conhecimento muito que muitas coisas que eu falo para ele que eu que eu tento passar de explicar que pessoa lógico às vezes até um grande criador aí né tem tem um acompanhamento veterinário tem um nutricionista então quer dizer e ele acha bobeira o que eu falo ele não dá razão chega lá ao invés de curtir ele dá aquele ele descurte lá que eu não sei pronunciamento direito né então é o que eu digo é a minoria pra gente aí não faz falta se não tá te servindo é pode sair do canal tá isso aqui é pra quem precisa de uma ajuda quem precisa de um apoio e não pra tá lá pra tá criticando aquele que não tem condição de pagar um veterinário um nutricionista para estar acompanhando dentro de casa que é a pessoa que tem no máximo aí cinco cabecinhas lá para sobreviver e tirar o leite para a família e aí e aí